Foi preso hoje na Grande São Paulo um homem acusado de matar uma adolescente transgênero de 15 anos. A vítima foi achada em um terreno baldio estrangulada com outros sinais de violência. As imagens divulgadas pela polícia mostram os últimos momentos de vida de Giovanni Davi Bezerra Santos. A adolescente transexual de 15 anos caminha pela rua. Logo depois é abordada por um homem que a agride e a leva para o Matagal. Segundo a polícia, o homem é Samuel de Carvalho, preso nesta quinta-feira, apontado como o assassino de Giovanni. Ele disse que conhecia Giovanni, conhecia Giovanni de vista, ele disse, porque Giovanni estudava na mesma escola da filha dele. Então eles já se conheciam. O crime foi na noite de 19 de setembro, na periferia de Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. O corpo de Giovanni foi encontrado no dia seguinte por um morador da região. A adolescente estava amordaçada e com a cabeça coberta com a bermuda. Tinha sinais de estrangulamento e agressão. De acordo com os investigadores, Samuel de Carvalho já foi preso por estupro, furto, roubo, tráfico de drogas e chegou a ser condenado a 20 anos de prisão por latrocínio, roubo seguido de morte. Durante as investigações, a polícia descobriu que, depois do crime, ele raspou a barba e os cabelos para não ser reconhecido. E assim, com esse visual, foi ao velório da adolescente. A justiça determinou a prisão temporária de Samuel. Embora a vítima fosse transexual, a polícia não considera que o crime foi motivado por homofobia. Ele foi indiciado e deve responder por homicídio duplamente qualificado.